E pra completar aqui o nosso time, eu vou receber a flautista Lucy Roche, é isso? Ela é violonista, gente, e o Roberto Johnson, que também vai estar aqui, né, é o intérprete dela, vai estar, né, traduzindo tudo que é a Carol, ó, gente. Que a nossa flautista vai falar hoje aqui, né? Olha só, gente, eu tô recebendo também a flautista, ela tem hoje, até sábado, eu acho, né, isso, um compromisso aqui na nossa cidade. E a música, com certeza, faz parte da vida dela, né, Lucy? Lucy, é isso? Lucy. Lucy. Fala um pouquinho pra gente quanto tempo já faz que ela já toca flauta, né, desde pequenininha? É, eu sei falar com o tempo que ela é com a música, com a banda. Ela começou quando ela tinha 5 anos com flauta doce e canto. Canto também? Que legal, né, gente? E ela também toca piano, né? Canta, toca piano, toca flauta. É um super talento. Ai, que legal, muito bem, viu? E me diga uma coisa, está acontecendo agora a quinta edição do Festival Internacional, né, de música clássica. E você tem como falar um pouquinho pra gente como é que vai ser isso? Sim, olha, na verdade, são quatro concertos diários, né, das 2h30, 4h, 6h e 8h, com artistas internacionais, artistas locais e nacionais também. Ai, que legal. E durante a manhã temos um workshop, né, inclusive ela hoje tem e eu também tenho, né, e é maravilhoso estar podendo fazer parte desse festival. Eu sou diretor e ela é a nossa estrela dessa quinta edição. Com certeza. Ah, é uma estrela mesmo, gente. Tocar isso não é fácil. Você sabe tocar alguma coisa, Carol? Não. Não, você sabe? Qual é você? Falta também? Olha, sabe tocar flauta, viu? Vamos tocar então? Vamos tocar não, só tocar hoje. E só eu ir a vida de spela, né? Ja. Ja. Não, não. 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 Não, não.